Meu nome é Rafael, mas como já tem outro Rafael no grupo, eu sou o pastor, e eu tô aqui pra animar essa viagem! A gente tá aqui também pra passar a nossa roupa! A gente vai fazer o reserva do seu livro, a pessoa da organização aqui vai te atender e vai te confirmar de se você sai de quem vai e se você pode ver. São os últimos ingressos! Isso, exatamente! A gente tá aqui no Teatro Funarte aqui em Brasília, é a primeira parada aqui na nossa turnê. A nossa turnê foi ótima a nossa viagem, foram 14 horas. A gente vai viajar pra São Luiz Maranhão, depois vamos para Fortaleza. Eu vou pegar a ordem aqui. São Luiz, daí Fortaleza, daí Natal, Caruaru, daí Recife, daí Maceió. Aracaju, Cachoeira Bahia, Nova Venécia e Vitória. Isso aí! Passou o dia viajando ontem, a gente chegou no hotel à noite, descansamos. Hoje a gente viu um pouco de Brasília. Foi bem rápido, mas foi bem legal, você pode ver algumas imagens aí. E agora a gente tá aqui... Montando o teatro. Pra começar... 7 e meia. 7 e meia. Aqui em Brasília, né? A Mariana ficou doente bem na parte mais empolgante do jogo, onde eu ia desmascarar os lobos. Nós fizemos máfia e o JP começou uma votação pra me tirar. Aí me tiraram, sendo que eu era máfia junto com ele. Nossa, fiquei muito chorada. Porque eu quase joguei o JP pra fora do ônibus e quase terminei o nome do Amor. Porque esse aqui me matou. Vai você querer. Meu, é que ele começa o jogo, mexe com as pessoas. Se não brincadeira. No meio da noite, madrugada, frio, uma vontade de acordar. Volume no peito que crescia, feito bolo de maracuzá. Sintomas visíveis de uma alegria que não cabia em mim. E que ainda me acomete, me remete sempre a cantar. Na Bíblia eu li que o homem como se foi curado e se possa dançar. E quase explodindo de alegria, sua cura teve de cantar. Um tipo de cartomegalia, santa, inflando o coração. Que não se aguenta na presença do Senhor que me injetou no peito a salvação. Gente, vai ser mais forte que tá limpo e cheiroso, né? Sim. A gente tá no ônibus desde... Gente, acabamos de chegar aqui num prédio do Maranhão, que é um quartero inteiro de tudo aqui. É o Centro dos Adventistas. Tem tudo aqui. Tem associação, tem escola, tem tudo que você precisar, tá? O endereço tá aqui embaixo. Se você quiser participar do seu filho, tá? Tá aqui. A Escola Adventista é muito boa. A gente tá almoçando agora. Oi! Oi! Oi gente! Oi gente! Oi gente! ré-no assistants e julho-no células. Mano, que realização de sonho, né? Satisfação demais. Ter aqui o vocal na minha terra onde eu nasci. E poder não só tá vindo pra assistir, ou pra ter, mas tá participando de tudo isso. Tá na equipe. E também não tá só em São Luís, né? Focal livre por todo o Brasil, por toda a terra. Então... Focal livre por toda a terra. Focal livre por toda a terra. E agora o que a gente faz é só pra onde a gente vai. Tira foto. Bom, a viagem pra mim começou faz dois dias, né? A gente chegou, a gente veio de avião por causa dos meninos. Não dá pra vir de ônibus. Então a gente chegou, fomos bem recebidos. Cantamos no teatro ontem. Programação cheia. Galera muito receptiva, muito... E a gente abraçou todos eles. Isso foi legal, porque eu me senti amado. E agora a gente tá aqui no ginásio. A gente vai cantar pra eles. Amanhã a gente vai nos Lençóis Maranhenses. Eu espero que seja um negócio, assim, top. Eu acho pra esse aqui. Dá até, mas eu não quero arriscar. A água, você quer? Uhum. A gente tá em cima da balsa. Esse vídeo vai decorar mais pra ele. É, o vídeo não tá subindo. Abraço o peso. Como você que faça. Oi, Téu. Se você conseguir um celular, uma roda, eu posto. Aí você postar só amanhã. Carrega essa cidade. A gente tá em cima da balsa. Então,, quando eu tô acompanhando, eu tô acompanhando, eu tô acompanhando. É, o vídeo não tá comenta, eu tô acompanhando, eu tô acompanhando. E aí você me deixa pra você. E aí você me deixa pra você. Se Deus é o dom da vida E tudo o que é bom vem de suas mãos Eu sei, eu sei E nele eu permaneço Em cada nova porta que ele abrir Gente, o vocal tá muito famosinho Tá agora entrando num jornal aqui de Natal, entendeu? TV Ponta Negra ao vivo Como é que pode, né, cara? Quem pode, pode Vai lá dar roça, dinheiro coelho pra isso aí, ó Dinheiro coelho pro mundo Isso que é importante Quer dizer, do NASP para o mundo Nós estamos quadricamping, você sabe, né? Estar no ar de um jeito diferente nessa quarta-feira Nesse clima um pouco mais frio A gente começa com tudo de bom Com uma opção musical pra você Desacelerar o ritmo no meio da semana E curtir muita música Com um grupo vocal livre Existe a minha cara Depois da apresentação aqui na igreja de Nazareno Agora a gente teve um momentinho pra descansar um pouco Pra relaxar, passear E agora a gente tá aqui No Museu dos Foguetes, né? Aqui de Natal E aí a gente veio visitar um pouquinho Pra ver a história e tal As que eles lançavam daqui Depois passou por Maranhão E agora dá uma conferida, gente Olha que bonito Olha só Olha que bonita Olha, que bonito O problema é o Bruno, que fica naquele computador o tempo todo, não conversa com ninguém, não conversa e ainda quer a energia só pra ele.